Reflexes é sinónimo de África. A mais recente exposição de pintura de Coame Sousa é o espelho de um continente onde, por vezes, a sociedade é esquecida. O que está aqui é realmente um bocado de cada momento que eu passei, que eu vivi, que eu presenciei. Outros que eu vi em revistas, vi em televisão. São coisas que passam muito rapidamente, às vezes, pelos olhos, mas que ficam. São coisas que eu sei que, hoje em dia, estão-se a perder um bocadinho. As pessoas não estão a observar o que está a acontecer, o que passa à sua volta na África. As 11 peças em óleo sobre tela são reflexos do cotidiano que inspiram o São Tomense. Entre elas, há uma que sobressai. A obra que me marca mais é a mina que há. A mãe pobre que cria a filha do rico e ela cresce, torna-se uma senhora, mas ela nunca esquece quem a alimentou ou quem cuidou dela. Essa mina que é a filha de criação. Isso é um reflexo, isso é um espelho do que acontece na África, do que aconteceu e do que acontece atualmente na África. Com o país berço do artista em destaque, as pinturas procuram chamar a atenção para o que valoriza o continente africano. É mesmo mostrar que é bonito, é interessante, é preciso prestar atenção no que está a acontecer, não na política, na parte política, mas na parte social. A parte social tem um papel muito importante no desenvolvimento do continente. Se não fosse essa sociedade, a África se calhar já desaparecia. A mensagem da arte de QAM é clara. Que comece a prestar mais atenção, que quando vão à África, não virem só para praias bonitas, ou como falo mesmo de São Tomé. Observa mais as pessoas, observa o movimento das churras, observa a atenção com que as pessoas fazem as coisas na África. A África quase tudo é um ritual. A pintar desde janeiro, o artista visual produziu mais duas posições. O próximo plano é voltar para o TIE e começar a preparar o próximo ano, sem nunca deixar de procurar a habitual sincronia entre as criações. TIE e começar a preparar o próximo ano,